Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Day, hoje a gente vai jogar de Nemesis, velho STARS Faz tempo que o Nemesis não apareceu aqui no canal, simplesmente eu acho que o último vídeo de Nemesis foi roletando perks Inclusive é uma outra da seriezinha que eu fazia aqui no canal que eu tenho que voltar a fazer de novo aqui pra vocês, tá? E eu tava aí assistindo algumas lives e tal, inclusive uma livezinha do Abóbora E perguntei assim, o Abóbora que ele é main, main, main mesmo, tipo é main talvez quase mono Bom, aí eu perguntei pra ele assim no chat, ô Abóbora, manda pra mim uma build boa aí pra mim gravar um vídeo Ele, mano, tu quer uma boa? Tu quer uma top? Uma assim tipo pra encher o saco de sobrevivente pra gravar um vídeo? Toma essa daqui então Velho, vocês vão ver, eu vou deixar ele mesmo explicar a build, tá? Cada coisa, cada perk tem sua funcionalidade especial, cada addon, tudo vai se combar, tudo, todo mecanismo ali vai se combar Pra no final controlar os zumbis Ah, mas não tem como controlar os zumbis, o zumbi vai através do barulho Exatamente, através do barulho Não tem como você dar comandos, apertar por exemplo o 1 ali Ah, o zumbi vai pra direita que eu vou por aqui Não, não tem como, o zumbi ele vai através dos barulhos E exatamente isso que a build vai fazer Barulho pra atrair os zumbis pra cima desses genes Atrapalhar, aparecer de surpresa no meio de uma chase e tudo mais Pra gente conseguir utilizar o máximo possível dos zumbis Fazer ele realmente trabalharem de fato ao nosso favor aí Bom, vou deixar o Abóbora explicar toda a build aí pra vocês Espero que vocês curtam o vídeozinho Não esquece de deixar o like e o comentário que me ajuda demais Segue o Abóbora aí na descrição, tá? O link da live dele aí Ele sempre tá fazendo live às 17 horas, tá? O cara é super gente boa, recomendo demais Com a gente virar membro aí do canal Valorzinho, se você olha que você me ajuda demais E também se inscreva no canal e ativa o sino Então é isso aí, bro, mano Manda pra gente aí a palavra Diz como é que vai funcionar essa buildzinha aqui de hoje, mano Valeu! Já vou o seguinte Gigão vai escolher a build do Nemesis Gigão Qual build? Me diz uma build pra Menezes pra gravar um vídeo Isso aqui é uma build forte pra Menezes, é isso? Top de linha? Já vou te avisando O pessoal vai reclamar no teu chat depois Isso aqui, ó Ultra-zombie Vou te explicar, ó Olha só Acompanha contigo aqui, ó Se o cara estiver fazendo o gerador E você marcar o gerador com isso daqui E o gerador dar o alerta Subir o alerta O zumbi para o que ele tá fazendo e vai lá O zumbi para o que ele tá fazendo e vai lá Se você Colocar o cara no gancho O gerador estourar O cara pensa assim Nossa! Vou soltar o gerador Por quê? Porque Senão vai ter O outro pêrmega O nome Garantido morto Porque senão vai ter garantido morto Mas não tem garantido morto O caralho não, de boa Não tem garantido morto Eu vou ficar aqui fazendo o gerador tranquilo Aí chega um zumbi pra atrapalhar de novo Pop Né? Pra poder combar, né? E erupção Mas por que erupção? Você vai começar a partida Você vai achar o gerador Você vai achar o gerador Você vai aplicar a erupção Com o chamado do mar Se o cara for no gerador Pra fazer o gerador Vai dar o alerta O zumbi vai lá para ele Se ele for lá Se ele ficar Se forem duas pessoas Um espantar o zumbi E a outra fizer o gerador Quando você derrubar a pessoa Que você tá fazendo chase O gerador vai estourar Vai fazer a pessoa Que tá no gerador gritar Vai deixar ela incapacitada Por 16 segundos E algum zumbi vai lá de novo É build de filho da puta Ok Nossa Eu esperava um mapinha mais aberto Ninguém botou nada Ok Vamos de Instituto Memorial do Larry Então velho Já teve gente pra cá Já tem gente aqui Tem uma caldetinha aqui Errei Achei que ela ia pra direita agora Ok Ok Não sei se é um mapa Tão bom pro Menezes Mas só que Que pecado com a Simone Caralho Eu tô achando que eu tô no level 2 Bora Tá absurdamente rápido Indo exatamente pro gen Ah não tem saída aqui Puto que pariu Tá indo aonde Godofredo? Não sei Agora sim Encheu o saco deles Isso zumbizão Boa Até que pariu Velho Como é que eu não pegou isso aqui Velho Caralho Bicho Oi Tudo bom? Nossa Obrigado pela palat Muito obrigado Por essa palat Maravilhosa Não creio que ela vai ter DS ainda né Toma Já grita aí Cara que tô no gancho já E foda-se Tá ligado? Oi E agora mano? E agora? Eu tenho pop ali pra chutar ainda também Não vi esse armário ali Toma Toma Sem tunelar Sem tunelar Toma Quase level 3 velho Nossa Fego ainda no último frame Não lembrava dessa palat Aqui Opa O cara caiu pro zumbi O cara caiu pro zumbi Velho Eu tô falando velho Eu tô falando Essa vídeo é muito boa Cara Opa Mais um hit Vai vai zumbizão Toma Toma Boa Godolfredo Toca aqui Opa O cara aqui tô também velho Oi Não queria tunelar Mano O gabuga Ah não pegou Que pecado Que pecado velho Grupo safe Nice Mas ele tá aqui ó Ó o Godolfredo Ó o Godolfredo Ó o Godolfredo ali Ó o Godolfredo aqui ó Ok mano Coldwind Vamos mais uma partida Porque aquela primeira lá Eu acho que não é suficiente Mano Deu tipo sete minutos E pouquinho de Vídeo velho Uhum Esse cara se eu não me engano Eu tenho ali nos amigos Cara O nick dele não me é estranho Mentira Aqui é segurar o W Né velho É o Godwind Ok Tem que ser rápido Nessa Chase com ele velho Ó Um Lupinzinho Só hein mano Um gen Bugabuga Ok Ok Tem aquele cara lá Nossa esse gen já tá quase 50% Opa Ah o zumbi Os zumbi acertam o cara lá velho Fica esperto aí mano Zumbi com essa build aqui vai trabalhar velho Ah Que pecado cara Oi Oi Tá certo né Tá certo A animação A mina terminando a animação de Dá o vault na janela Tá ligado Ela vai tentar check Certeza É Mentiu velho Oi Por causa do grito Tá ligado Tá ligado Ok O Godfrey Tá indo lá Encher o saco Oi Já vão dar o pop Aqui Oi Tudo bom Tudo bom Brava tech Um dead raja tu chega velho Sem dead raja tu não chega não É Oi Oi Tudo bom Parece que nos encontramos novamente Nível 3 Nice velho Deu certo esse Simone Eu imaginei que ela pudesse Campar essa pallet Da Simone velho Se bem que não encostaram nesse gen Terminaram o outro lá Mas não tinha nada mais avançado Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Oi Jake Tudo bom Certinho Como é que vai a vida aí velho Ah mentiu Vai Toma Não velho Não me faz bodyblock Cara Porra Simone Me ajudou e me cagou ao mesmo tempo Cara Oi Ainda bem que o Nemez É um comedor de pallet inato velho Ele vai pular essa janela Oi Tudo bom Ó Pessoal aqui Hum Esse pessoal aqui Não vou perder muito tempo com esse cara aqui não Tá Dead zone Dead zone não né Tem esse gen aqui do canto mas Fora isso Oi O cara vai entrar dentro do base velho Onde é que tu tá indo cara O pior é que eu tô Eu tô revezando o gancho Que é uma beleza também né velho Vou contar pra vocês cara Ah Uga buga Toma Toma Caramba Aqui Tô louco Ué Só encostaram a mão ali então Aquele gerador deve ter zerado Ó Ó a Simone aqui velho Ó a Simone Ó a Simone Pula 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 a janelinha Nossa Ultra Ultra Cabo Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu Cara vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Merece 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 Toma Smaga o crânio dele velho Eu queria muito que ele tivesse pulando aquela janela velho Reseta a Simone Toma Não consigo ver nada Uga buga Tem que ter um humorizinho Na primeira partida eu esqueci de dar um humor Vamos de segunda aqui velho Toma Vai zumbizão Vai zumbizão Vai zumbizão Vai zumbizão Vai 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 Não velho Vai 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 zumbi vai zumbi Eu não acredito cara Que eu empurrei Que ela não notou que eu tava empurrando ela pra cima do zumbi velho Eu não acredito que ela não percebeu isso cara Bom A mina não salvou Isso significa que ela vai querer apostar na hatch aí Ok É o típico né velho GG mano GG mano Manolo A build funcionou que é uma beleza hein velho Então é isso pessoal Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Não esquece de deixar o like no comentário Abóbora Tamo junto Tá aí a buildzinha Funcionou perfeitamente Duas partidinhas inclusive Coisa que eu não costumo trazer aqui no canal Mas a primeira partida foi muito Muito rápida Então eu quis trazer uma segunda partida Onde eu conseguisse mostrar ainda assim Os zumbis trabalhando um pouco mais Do que eles normalmente trabalham aí né velho E teve cenas muito épicas velho Muito épicas Então é isso aí Um grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor Segue na Twitch Segue no Instagram E se possível vire membro aqui no canal Um valorzinho simbólico Que você me ajuda demais Clique aí no botãozinho Seja membro Fechou? Grande abraço Eu vou indo nessa E fui Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintal